É galera, 50 de win streak em vídeo, mano! Bom galera, esse vídeo aqui basicamente eu vou estar jogando V1 no Mush, e eu espero que vocês gostem, ficou bem legal, peguei 50 de win streak aí. E esse vídeo vai estar saindo meio que por inteiro aí, né, vou tentar deixar a maioria dos PVPs. E eu queria pedir pra vocês deixarem o like e também pedir pra vocês acessarem o primeiro link da descrição caso vocês queiram Minecraft original ou uma capinha Adopt Fine totalmente de graça, só assistindo minha live, beleza? Então dá uma passada aí no primeiro link e aprende como que ganha esses itens. E galera, outra coisa também que eu queria falar, é que se vocês quiserem uma parte 2, mano, eu posso trazer aqui tentando chegar no send win streak, talvez. Ou se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aí mais focado em combo, esse vídeo aqui eu tava mais focado em ganhar as partidas. Eu queria pegar uma win streak alta, não ficar combando, mas se vocês quiserem eu posso trazer aí uma parte 2 cheia de combo, beleza? Então comenta aí qual que vocês querem que eu poste primeiro, send win streak ou se vocês querem que eu traga 10 minutos de combo. Que basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar aí várias partidas e as melhores partidas eu vou colocar num vídeo de 10 minutos pra vocês, beleza? Então comenta aí qual que vocês querem que semana que vem eu posso trazer aí pra vocês. Deixa o likezão aí também e agora sim, bora pra zoom v1 que mano, esse bagulho demorou pra acabar, hein? E ainda não acabou, eu ainda não perdi. Bom galera, bora lá então pra nossa primeira partida. Opa, já caí contra um cara de nível bom aí. Vamos lá então, tentar ganhar dele. É, tô fazendo esse vídeo aqui, véi, porque muita gente falou que eu puxei um cara noob, né, pra fazer o vídeo lá de POV e você comba. Sendo que mano, eu não tava escolhendo alguém, tá ligado? Era só um vídeo de aviso que eu gravei, sei lá, em 2 minutos, aqui no Mush. Eu literalmente entrei e joguei a primeira partida que eu joguei e eu postei. Porque era só um vídeo de aviso, tá ligado? Não era nada demais. E a galera ficou meio revoltada, ficou meio brava. Talvez agora eles não fiquem, embora que eu matei um cara que é supremo, sei lá que level que é esse. Joca? Não, não é o Joca, não é o Jaxter. Bom, como eu tava dizendo, eu tô fazendo esse vídeo porque os caras falaram lá que... Teve dois tipos de gente, né? A galera que falou que eu puxei um noob e que aí é fácil. Ah, você puxou um cara que é inexperiente, aí é muito fácil de combar, seu fake. Eu concordo, tá ligado? Mas, peraí, deixa eu me concentrar aqui, véi. Esse cara tem um knockback chatinho, beleza. Mas é o seguinte, galera. Caraca, eu não consigo manter o combo nesse cara, que chato, tio. Aí tem a galera que falou, né? Ah, eu sou fake, pegando noob é fácil. Contra noobzinha é fácil, eu sou fake. E aí, do outro lado teve a galera que falou que eu tava cheatado. Teve uma galera que falou que eu tava cheatado. É uma 1v1, cara. Eu não sei o que você quer fazer, o quê? Construir uma casinha? Quer construir uma casinha, amigo? Eu tô gravando. Tô gravando, cara. Posso testar meu combo? Não, cara. Eu tô gravando. Por que você não testa seu combo jogando? Bora, combo aí, vai. Mostra aí seu combo. Bora, bora, bora. Mas, enfim. É por isso, mais ou menos, que eu tô fazendo esse vídeo. Que eu achei muito engraçado o cara falar que eu... Que eu... Que era amigo meu, tá ligado? Nossa, ele chamou o amigo dele pra tomar combo. Que ideia é essa, véi? Pelo amor de Deus. Pô, se fosse assim, eu pedia pro cara não acertar um hit. E eu dar 44 de combo, tá ligado? Seria muito mais bonito, pô. Acho que eu já joguei contra esse cara aqui. Ou não. Acho que não. Beleza, ele é bom. A mirada dele é muito boa. Tem que tomar cuidado. Ok. Aqui também é meio chato. Joguei meio mal, mas vou acabar ganhando ainda. Que? O cara não morre. Talvez depois daquele cara ali eu já tenha dado uma boa aquecida. Porque eu preciso sempre pegar um cara que tem uma mira boa pra dar uma aquecida legal, tá ligado? Aí eu fico mais esperto durante o jogo. Como eu já falei no Dicas de PVP, véi. A parada mais importante é mira, véi. Se você não tiver mira, você não é bom no PVP. Minha mira eu diria que é uns... Uns 85, 90% boa, tá ligado? Eu teria que melhorar mais minha mira. Eu não acho minha mira tão... Tão coladinha assim, não. Tô doido pra abrirem o 1v1 do Yolo, né, véi? O duels deles. Tomara que seja bom, porque esse do Mushy... Eu achei ele meio... Eu achei ele meio ruim, mano. Sendo-se em sério. Os caras nem... Nem... Nem modera aqui, tá ligado? Tipo... Já morri uma pá de vezes pra gente voando. Pra maluco que tá fazendo bunny rope, tá ligado? Acho que os caras nem colocaram um anti-fly aqui no 1v1, véi. Dá pra voar aqui tranquilamente, se pá. Então, sei lá. É só meio triste, tá ligado? Então, espero que o Yolo faça uma parada melhor. Que o Yolo... É... Trate o duels como um modo jogo de verdade. Não é igual aqui no Mushy, que é só uma parada que foi deixada de lado, tá ligado? Parece que descontinuaram um, viu? Os caras só abandonaram. Beleza. Olha lá, eu erro muita mira, véi. What? Meu amigão aí esqueceu da sopa. Mas vamos que vamos. Tá, beleza. Super top 10. Olha o nick do cara, gostei. Eu não sei se eu coloco todas as partidas. Se eu deixo esse vídeo aqui, tipo... Completão. Se eu tento fazer uma ediçãozinha, não sei, tá ligado? Digam aí se vocês gostam do vídeo do jeito que tá aqui. Que provavelmente eu vou deixar um pouquinho mais inteiro esse vídeo. Mas aí se vocês não gostarem nos próximos, eu deixo mais cortadinho. Beleza. Caí duas vezes contra o mesmo cara? Ih, meu Deus. Três vezes. Já vão falar que eu contratei o cara, ó. Ah lá, contratei o cara, mano. É meu amigo, certeza. Esse cara aqui, com certeza, é meu amigo. Não é possível. Não pode ser um cara que só apareceu no V1. É meu amigo. Ele tá na cala, inclusive. Tá, eu vou dar uma esperada, porque eu não quero cair com esse cara de novo. Então eu vou esperar voltar pro lobby, aí eu vou... Entra no V1. Aí, contra outro cara. Boa. Ó, o cara também é igual eu. Sargento. Beleza. Tem uns caras que eu já joguei contra, então eu conheço, mais ou menos. Esse cara que eu já joguei contra ele outras vezes. Eu tenho um vídeo aí também que eu pego... É... Acho que é 30 aí, 40 aí, alguma coisa. Eu não sei. Acho que é 42, 46. Sei lá. Eu pego bastante que estriga aqui no Mush. Talvez eu poste lá no canal de VODs, que é os vídeos sem corte, né? Meu Deus do céu, velho. Esse cara lagou e me deu um combo. Legal. Beleza. O cara não toma nada de Knakbek. Maravilha. Maravilha. Então... Uh! Morreu. Tá, eu ia tentar... É... Fazer uns hitsinho mais de longe contra ele. Tentar ficar me desviando, mas... Pelo menos eu caí contra ele de novo. Vamos ver se agora eu consigo jogar um pouquinho melhor contra ele. Tá vergonhoso ali. Ele tem uma mira boa também, esse cara. Mas não tão boa. Ele erra uns hits, ó. É nessas que eu tenho que aproveitar e tentar manter o máximo de combo possível. Porque o Knakbek dele é muito baixo. Então não dá pra eu me aproximar muito dele, tá ligado? Senão é ele que vai conseguir me hitar. E não é essa a ideia. Vou tentar fazer um S-Tapzinho. Ah! Matei ele no S-Tap, boa. S-Tapzinho ajuda a bater nos caras desses, tá ligado? Ah lá, ele de novo. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer um S-Tapzinho agora. Beleza. Consegui acertar um hitzinho a mais ali com S-Tap. Beleza, mano. S-Tapzinho tá bolado ainda. Não consegui pegar um combo tão bom, mas qualquer hit a mais nesse cara aqui já é... Já é alegria. Nossa, mano. S-Tap é muito bom contra a cara que tem pouco Knakbek. Porque você vai pra trás, tá ligado? Você não fica avançando num cara que vai ficar parado. Você vai... Você vai ir um pouquinho, mas você vai voltar. Então, tipo, mesmo que ele fique parado depois de tomar o hit, Como você foi e voltou, você ainda vai estar nos três blocos de distância. Você não vai ter, tipo, avançado até, sei lá, dois blocos de distância do cara. Ah, mano. Esse cara aqui, eu sei que ele é cheatado. Ele cheita quando ele toma combo. Se liga. Nossa, mano. Ai, meu Deus do céu. Esse cara é doente, velho. Ele já tá aqui há pelo menos uma semana no Mush. Ele não toma ban. Porque ele sempre desliga. Os moderadores não fazem absolutamente nada. Como eu disse, o Mush cagando pra duels, cagando pra 1v1. Então, vamos lá. Eu também quero que... Eu espero que no Yolo seja diferente isso, velho. De verdade. Espero que lá seja um bom lugar pra tirar pvp. Bem lisinho. Bem gostosinho. Ok. Esse cara aqui é bom. Dá uma concentrada. Droga. Tem uns hitzinhos ali que não... Não era pra ter tomado. Hum, talvez eu perca, hein. Uh... Tá. É... Mesmo que ele tivesse acertado os mesmos hits que eu, eu teria ganho. Porque eu tava com mais... Mais HP. Acabei, acho que, dando um hitzinho a mais, talvez. E... Que foi o suficiente. Caiu de novo contra ele. What? Que, velho? Que bagulho é esse que dá um jump e consegue me acertar de longe? Aqui vale a pena eu ficar perto dele. Porque como ele é bom de mira, não vai fazer diferença eu tentar acertar de longe, tá ligado? Então vale mais a pena eu ficar em cima dele. Porque eu tenho vantagem de hit agora. Eu dei mais hit nele. Do que ele deu em mim. Yes! Caraca, velho. Chatão jogar contra esse cara. Você tem que saber jogar contra os caras, tá ligado? Tipo, esse maluco tem uma mira muito boa. Ele tem um knockback muito baixo. Então, eu tenho que me aproveitar. Quando eu consigo ficar com vantagem de hit, eu tenho que ficar em cima dele. Porque não vai valer a pena eu me distanciar pra tentar puxar outro combo. Porque esse cara não é combado. O cara que tem mira boa não toma combo, velho. É muito difícil de cara que tem mira, tipo, boa zona mesmo, tomar combo. Tá ligado? Olha, esse cara que tem mira boa também. Olha isso, velho. É, só precisa errar um hit. É isso que eu falo. Só precisa errar um hit pra acabar com o jogo do cara. Beleza. GG. Boa demais. Tô com 19 aí de win streak. Vamos que vamos. Beleza. Ih, é algum youtuber. Eu vi ele dando barra nick. Ou não. Eu acho que é, hein. Ou não, sei lá. Depois eu pesquiso o nick desse cara no NameMC. Pra ver se é um player mesmo ou se é um youtuber. Parece que é um barra fake. Ok. Boa demais. Mas acabei matando aí com um hit bem estranho, mas ok. Agora cai contra a Mikasa. Nossa senhora. Tem que tomar cuidado pra não cair contra aquele cara lá cheatado, velho. Beleza. Pedrinho lagadão. Pedrinho lagadão. Só tô tentando manter... Me manter perto dele. Porque, tipo... Ó, até consigo irritar ele de longe. Mas... Eu achei que ele ia em algum momento perder por não tomar sopa. Então eu fiquei... Meio que em cima dele pra tentar matar rápido, tá ligado? Não deu certo, mas acabei matando. Então tá suave. Beleza. Nossa. Será que eu ainda vou sobreviver muito tempo, velho? Já tem 15 minutos de vídeo. Que isso? Eu acho que é 15 minutos. Não sei se eu não consigo ver direito. Ó. O cara tem que knockback baixo. Mas eu tô na vantagem de hit. Então agora é só... Me manter aqui. Se eu puxar outro combi é lucro. Puxei ali dois hitzinhos a mais. E GG. Beleza. Esse cara aqui também parece ser bom. Errou um hit. Já era, amigo. Beleza. GG demais. Cara. Eu acho que deveria ter algum bônus pra quem tá com win streak alta, tá ligado? Pra quem pega bastante kill acumulativa. Porque... Tipo, demora muito pra subir o rank, tá ligado? E faria muito mais sentido um cara que tá ganhando várias seguidas pegar mais XP, tá ligado? Porque ele subiria mais rápido de rank. Já que ele é melhor. Já que ele tá matando mais gente sem morrer. Tá aí minha dica aí pro Mush. Ou pro Yolo, né? O Yolo podia roubar essa dica aí. Alô, Yolo MC. Abre essa duas. Fazendo favor. Quero jogar um V1. Matar esse cara aqui. O cara tá meio lagadinho. Então só vou me manter próximo dele. Porque daí no block hit eu consigo afastar ele. Ele toma aqui no back. Então é suave fazer isso. Beleza. Matei. Vamos que vamos. Eu tô tentando jogar do jeito mais fácil possível, tá ligado? Porque eu quero... Quero ver o máximo que eu consigo durar. Que... Esse cara é meio maluco, hein? Acho que é minha já. Não começa nem a tomar sopa. Boa. Perfeito, perfeito. É... Ai meu Deus do céu. Tomara que não seja o... O chitadão lá. Não, não é, não é, não é. Não é. Eu tô tentando jogar do jeito mais fácil possível, galera. Porque o objetivo aqui é eu ganhar, tá? Não eu combar. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aí... É... Tentando combar um vídeo inteiro, tá ligado? Posso tentar trazer aí semana que vem. Porque, mano, sério. É muito simples de gravar esses vídeos de 1v1 pra mim. Porque... Como vai ser meio que inteiro, vai ser suave. Porque, né? Se vocês gostaram desde aqui meio inteiro... Aí eu vou postar o vídeo de combo também meio que... Na verdade, o vídeo de combo seria melhor se eu editasse, né? Pra ficar só daí os combos. Então eu vou tentar trazer aí, talvez, semana que vem, um vídeo só de... De... Dez minutos de combo. Eu pego várias partidas aí que eu combei bastante. Junto tudo num vídeo. E posto aí pra vocês. Ah, mano, eu não gosto muito desses caras aqui que correm. Aí. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Às vezes eu até entendo que é iniciante e tal. Então nem... Antes eu dava muito rage com esses caras que corria. Mas agora eu tento não dar tanto rage, não. Que eu entendi que é uma galera mais iniciante. Que demora pra tomar sopa. O cara me xingou e deslogou. Tá bom. Tá bom. Ok. Mano, Full Acer. Caraca, Full Acer, véi. É. Só acho que não tem teclado. Porque não tem mais sopa. Brinks. Vamos lá. É do gamer. Ele tá com a skin... Ah, parece a skin daquele... Raunt Games lá. Raunt Gamer, sei lá. Aquele maluco lá dos... Dos Bad Wars. Dos Badão. Aquele cara é legal, hein? Aquele cara é bom. Beleza. Cai de novo contra aquele maluco. X-Gonze. Ok. Ok. Bom, galera Como eu já tô meio cansado Bom, galera, como já faz 20 minutos aí Que eu não perco quase Ah, meu Deus Olha os cara que tem Não vendo o Mush, tio Mano, o cara tá literalmente no sol O cara tá no sol, véi Eu reportei o cara Vamos ver se ele toma ban Ou se será que fly no Mush Não é tão grave E ele vai pra 1v1 E ele foi jogar 1v1 Que beleza Que beleza, Mush MC Aí sim Pra que um plugin de anti-fly? Não precisa, não precisa Deixa o cara jogar 1v1 Deixa o cara voar Deixa ele ser feliz O esquema é ser feliz, galera Bom, depois dessa Eu vou até fazer o seguinte Eu vou virar aqui meu microfone Pro teclado e pro mouse E vou deixar vocês aí com a música Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza, galera? Eu vou deixar assim o microfone Pra me concentrar E também pra ter aí Um ASMRzinho Que eu sei que a galera até gosta Então vai ser assim, né? Vamos ver até quando Que eu vou sobreviver Já faz, como eu falei 20 minutos aí Que eu comecei a gravar E até agora eu não perdi Então vamos ver até quando Isso vai durar, velho Vamos ver até quando Isso vai durar Que wow, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?